Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Que tal resultados como esse? Quase R$11.000 em menos de dois meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora eu não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagina se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Eu vou te dizer que eu dei uma repassada na tua história toda, pesquisando dados, informações sobre a tua carreira e eu fiquei muito impressionada como você tem realmente o dom, digamos, pra essa coisa da superação. Você passou por problemas realmente, assim, delicados e agora tá enfrentando ainda a pandemia e toda essa situação do futebol. Queria te ouvir um pouquinho sobre superação. Seja bem-vindo ao Troca de Passos, Leandro. Carinha, é muito prazer estar aqui. Um abraço pro Pedrinho, pro Cazão, pro Rafa. Como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoas de alto nível, pra conversar. Eu fico bastante lisonjeado. Pedrinho, faça as honras. Castan, abraço, amigo. Olá, Pedrinho. Até nesse astral aí de superação, eu te acompanho nas redes sociais, a gente tem uma relação próxima. Eu percebo a intensidade com que você faz teus treinamentos. Já percebi isso na academia, que a gente treina junto, e agora eu tô percebendo. E o que me surpreende é porque não tem objetivo, né? Quando a gente vai jogar no domingo, você coloca um certo volume, uma certa intensidade. A tua intensidade de treinamento, desde o primeiro dia da pandemia, é a mesma até hoje. Essa relação com tudo que você passou na tua vida, né? Superando uma situação muito grave, ela te leva sempre a respeitar o dia a dia como assim, esse vai ser um dia melhor. Amanhã eu vou fazer melhor ainda. Porque a tua intensidade, ela me impressiona por não ter um objetivo próximo de jogo. Ah, com certeza, Pedrinho. Acho que eu tive uma grande lição na minha vida. Desculpa te interromper, Castan. O Marlon, teu preparador físico, que é um cara que te acompanha e, pô, dá vida com você, né? É, o Marlon, que é meu personal, junto com o Rato também, que é meu fisioterapeuta, que são os caras que me ajudam muito. E eu realmente tive uma lição na minha vida, onde eu realmente aprendi que eu tenho que dar sempre o melhor de mim a cada dia. E não escutar, não dar tanta bola para as notícias ruins. Porque eu recebi muita notícia ruim na minha vida. E eu acho que se eu tô hoje aqui ainda como um atleta profissional, é porque eu tô focado naquilo que tem pra mim na minha frente. O que eu posso fazer hoje é treinar em casa, é treinar na caixa de areia aqui em casa, é ficar correndo na caixa de areia. Eu vou dar o meu melhor ali na caixa de areia. Não sei quando é que nós vamos voltar, mas enquanto eu tiver saúde, e Deus permitir, eu vou tá fazendo o meu melhor, seja onde for. Aqui no quintal de casa ou aonde for. Castan, agora vou dar honra pro Cazão, né? Que tem uma história também incrível com o Corinthians. Você também foi super projetado pelo Corinthians na tua carreira. Cazão, tá contigo a bola. Fala, Castan, beleza? Fala, Cazão. Mas é o seguinte, eu tô entendendo muito bem o que você tá falando. Eu entendo muito bem a sua história, porque apesar das diferenças de problema, a dificuldade é muito parecida. Porque eu acordo todos os dias hoje, quando eu labro os olhos, eu agradeço mais um dia de sobriedade, mais um dia de sobrevivência. E começo o meu dia transitando normalmente, né? Porque eu lutei, eu luto ainda contra uma dependência química, que não é mais uma coisa forte na minha vida, mas ela é permanente, né? A doença de dependência química, ela não tem cura. Então, todos os dias eu acordo e agradeço e respiro fundo. Eu tô sempre, todos os dias, eu acordo feliz e vou dormir feliz. Porque quando eu olho no espelho, eu falo, cara, cacete, mais um dia de sobriedade, mais um dia vivendo, né? Sem usar drogas, sem nada. Então, parabéns, porque eu sei o que você tá falando. O que eu queria falar é o seguinte, Castan, você tava no Corinthians, você foi campeão da Libertadores, não foi? Sim. Titular do time, não é isso? Aham, tá aí. Contra o Boca, contra o Boca. Por que você escolheu aquele caminho de sair do Corinthians e não esperar o título mundial? Porque quando o time foi pro Mundial, era praticamente o mesmo, só que tava o Paulo André, de quarto zagueiro, né? E era esse lugar que era o seu durante a Libertadores. Você abriu mão disso? Você não se arrepende ou você fez o certo na sua cabeça? Abrir mão da possibilidade de ser campeão mundial com o Corinthians? Então, Cazão, em 2011, quando a gente foi campeão brasileiro, quando acabou o campeonato, eu tive duas propostas de dois clubes da Rússia. Porque eu não tinha o passaporte europeu, então o meu mercado era esse mercado alternativo. E aí era a chance de eu poder estar dando uma vida melhor pra minha família. E aí vieram as propostas, eu balancei, eu chamei o Tite pra conversar, falei, professor, eu não sei o que fazer agora. Aí ele pegou pra mim, me chamou no canto e falou assim, Castan, joga uma Libertadores. Você precisa ter uma Libertadores no seu currículo. Quando acabar a Libertadores, você vai embora. Então, pra mim, eu sabia que eu ia jogar Libertadores. E depois seria difícil continuar. Porque eu tava vivendo um grande momento na minha carreira. E quando apareceu a Roma, que me deu uma vaga de estrangeiro pra um defensor. Então, acho que talvez seria a última oportunidade que eu poderia ter de estar jogando na Europa. Eu acho que isso pesou muito pra mim. Tanto que os diretores da Roma, na época, quando a gente fez a negociação, na semifinal contra o Santos, eles foram assistir o jogo no Paquembu, achando que a gente ia perder e eles iam me levar pra Roma. Aí eu falei pra eles, acho que vocês fizeram a viagem errada, porque a gente não vai perder hoje não. Aí eles vieram assistir o jogo, eles ficaram malucos, impressionados com a atmosfera que tinha. Porque quem acompanhou aquele campeonato, a atmosfera que tinha lá no Paquembu, era uma coisa muito legal. E assim foi. Então, quando acabou a Libertadores, aquele jogo contra o Boca Júnior, Lala Bomboneira, depois no Paquembu, eu já sabia que seria a minha última partida. Então, assim, não me arrependo, porque depois dali eu tive um grande momento na Roma, fui convocado pra seleção brasileira e eu acho que era pra ser assim, entendeu, Cazão? E eu fico muito feliz porque aquele grupo merecia conquistar o mundo também. Mas quando acabou a Libertadores, eu sabia que eu não ia ser parte daquilo. Eu acho que minha missão naquele grupo terminava ali. Então, saí assim, satisfeito e muito feliz com aquilo que Deus proporcionou pra mim. Parabéns, Castan, eu só quero dizer o seguinte, a vida é feita de escolhas, né? Toda hora caem escolhas na nossa mão. A gente acorda, sai na rua e faz escolhas, escolhas, escolhas. E quando a gente faz a escolha certa pra gente, a gente se sente muito orgulhoso. E você contando isso, você fez a escolha certa pra você naquele momento. Com certeza, com certeza. Fiz sim, assim, não tem nem eu falar como me arrepender, porque, sabe, Deus foi tão generoso comigo, porque eu saí do interior de São Paulo, 300 quilômetros da capital, em Jaú. Aí eu ser campeão com o maior clube do estádio de São Paulo, jogar uma Libertadores, ser campeão, pra mim, Deus deu mais do que eu sonhava, entendeu? Então não tem como eu reclamar e falar, nossa, eu queria... Não, é aquilo, foi aquilo que Deus tinha preparado pra mim. Todo mundo ali no Corinthians sabia que eu ia ficar só até a Libertadores, e não tinha como continuar. Depois, na Roma, eu fui pra Roma, tive, como eu falei, tive duas temporadas antes do meu programa de saúde muito boas, renovei meu contrato, fui pra seleção brasileira. Então, assim, fiquei muito feliz com aquela decisão que eu tomei, e feliz também porque meus companheiros conseguiram completar aquela missão que eles tinham também, que era ganhar do Chelsea. Rafa, boa vez! Eu achei legal esse final, né? E o Cazão retomando a palavra pra falar das escolhas, porque eu queria entrar um pouco nessa parte mais recente, né? Da carreira e das escolhas do Castan, pela seguinte situação. Recentemente, conversando com o Fox Sports, e também ontem, ontem ou anteontem, né? Você bateu um papo com o nosso xerife, o Ricardo Rocha, nosso ex-companheiro aqui no Sport TV. E eu vou juntar duas partes, né, de respostas que você deu. Uma falando da questão dos praticamente quatro anos de inatividade, quando a gente fala da Roma, né? Os dois anos afastados, a questão de saúde que você falou, de lesão, e dois anos praticamente sem oportunidade, depois de ter atuado muito nas suas duas primeiras temporadas. E você falou que é muito grato ao Vasco por esse retorno, né? Voltou no segundo semestre de 2018. E já em 2019, no primeiro semestre, você renovou até 2022. A minha pergunta vai um pouco no sentido do que você conversou com o Ricardo Rocha ontem. Que você quer ver um Vasco diferente. Que você fica por acreditar numa mudança do que é o rumo atual. E assim, não é uma crítica direta ao Vasco, é óbvio que não. Você é uma das lideranças desse elenco. A questão da pandemia, ela é muito marcante na temporada de 2020. Mas os problemas do Vasco são anteriores a 2020. E a gente sabe muito bem disso. Então, assim, como é o dia a dia? E não estou falando de agora, né? Da paralisação. Mas para você ter aceitado, não só o contrato lá em 2018, mas a renovação tão cedo em 2019. E no que você se baseia para ter essa crença? A relação com o torcedor? O quanto você é grato por ter retornado e ter tido sequência? Queria entender um pouco do que é essa sua gratidão, essa sua relação com o Vasco. Já que o clube, pelo menos nesse momento, não dá amostra, né? De encontrar um caminho diferente. Que traga mais tranquilidade para os jogadores. Enfim, para que respeite a grandeza que todo mundo está acostumado quando se fala de Vasco. Então, logo depois da minha cirurgia, não consegui mais achar o espaço que eu tinha na Roma. E eu era muito cobrado por isso, porque eu era assim... Antes da minha cirurgia, eu era um dos principais zagueiros que jogava eu e o Benatia juntos. E quando o Benatia foi vendido para o Bayern de Munique, aí eu acabei sendo a referência do time na defesa. E aí eu tenho o meu problema de saúde e quando eu volto eu não consigo mais. E a equipe da Roma, na época, estava com muitos problemas defensivos e eu não conseguia voltar a jogar no meu nível e acabou tendo aquela cobrança em mim e eu fui emprestado. E quando eu fui para o Torino, que o Cazão conhece bem, é ídolo do Torino, então, quando eu volto do Torino, a Roma está completamente diferente. O treinador não está mais, o diretor não está mais. E aí eles começam a querer me emprestar para um lado e para o outro. Aí, quando eu fui para o Cagliari e volto do Cagliari, eu falo assim, chega, eu não vou mais ser emprestado. Eu tinha contrato com a Roma até dia 30 de junho de 2020, se encerrava agora. e eu falei assim, ou eu jogo aqui na Roma ou eu vou embora. E aí o diretor que estava na época, que é o Monte, que hoje está no Sevilha, se não me engano, ele falou que eu não teria espaço e aí começou a negociação para a minha rescisão. Aí começou a sair a notícia que a Roma não me queria mais e começaram a surgir alguns contatos de alguns clubes. E todos os clubes sempre perguntavam como é que eu estava, se eu tinha alguma sequela, se eu tinha isso, por que eu não estou jogando. E aí, de repente, o Maxi Lopes, que jogou comigo no Torino, me dá uma chamada e fala, ô Castan, estou aqui no Vasco, o que você acha de vir para cá? Aí eu fiquei assim, pensando, falei, pô Max, não sei. E aí entrou em contato com a diretoria, eu acho que uma coisa que pesou muito para mim é que em nenhum momento, eles me perguntaram como é que eu estava. E sempre me incomodava muito, como é que você está? Está bem? Por que não está jogando? Então, sabe, era o momento que o Vasco estava precisando de mim e eu estava precisando do Vasco também. Estava daquela confiança. E quando começou a surgir boatos que o Vasco me queria, a torcida do Vasco invadiu minhas redes sociais e eu comecei a sentir um carinho que há muito tempo eu não sentia. E aquela importância, assim, pô, estou precisando me sentir importante de novo. E aí a torcida mostrou aquilo. Vem para cá, vem para cá, não sei o quê, vai, vai. Olhar para minha esposa e falar assim, caramba, os caras estão querendo que eu vá para lá mesmo. E aí, assim, fechei os olhos e falei, é o Vasco, vamos embora. Cheguei aqui no Vasco e realmente aquilo que o Cazão falou, de quando você acha que você, quando você vê que você tomou a decisão certa, você se sente tranquilo, foi isso quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava tranquilo. E era a decisão certa. Apesar de todos os problemas que o clube tem, que foi uma das coisas que me surpreendeu muito, assim, negativamente também. Porque eu cheguei e eu vi que era um clube, assim, à beira do abismo, realmente. E tanto que depois, no final do ano, quase eu tive a oportunidade de sair. Aí eu lembro que a torcida invadiu minhas redes sociais, mas dessa vez para me xingar, falando que eu era ingrato, isso e aquilo. E eu falei assim, cara, esses caras gostam de mim mesmo. Aí acabou que não deu certo a minha saída, chegou um acordo e eu fiquei no Vasco. Depois passou três meses, renovei meu contrato até 2022. Vou estar com 36 anos, não sei o que é que vai acontecer até lá. Eu falo que eu tenho quatro anos de carreira para trás daqueles anos que eu não joguei na Roma. Então vamos ver o que tem preparado aí para mim para frente. Eu estou muito feliz aqui, me sinto em casa. O Vasco da Gama é uma família. A gente sofre junto ali no dia a dia, com certeza, com todos esses problemas que tem. Não é fácil, mas a gente sofre junto. Quem vive o dia a dia sabe, funcionário, atletas, todo mundo se abraça e um ajuda o outro. Interessante que você é o capitão do time, tem liderança de sobra. E agora, quando o Ramon foi oficialmente colocado como o novo comandante do Vasco, eu queria te perguntar como foi essa conversa entre vocês. Porque a primeira pessoa que ele ligou foi para você, Castan? Por quê? O que ele te falou no telefone? O Ramon, assim, eu gosto de malhar bastante. O Pedrinho sabe. O Pedrinho também gosta também. O Pedrinho fica quatro horas na academia. Gosta mesmo. Mas eu, quando acabo o treino, eu sempre ia para a academia e o Ramon, auxiliar técnico também, ele ia para lá para a academia. A gente, depois do treino, ficava batendo papo. Então, eu já sabia dessa qualidade dele. É um cara muito inteligente. E ele me ligou para mim, ele me colocou o computador dele lá, mostrando o jeito que ele achava que a gente ia jogar. E eu falei para ele, pô, Ramon, se fizesse um jogo agora, eu estava pronto para jogar. Porque, pô, feio, vidrado. Então, é um cara que... Muito inteligente, muito preparado. Acho que a grande virtude que ele vai ter agora é que ele conhece todo mundo. Ele conhece toda essa garotada que está subindo. Que, na minha opinião, acho que foi o grande problema do Abel. Porque o Abel não conhecia esses meninos que estavam subindo. Teve dez dias para treinar, já começou o Campeonato Carioca. E o Vasco, um time grande como é, já tem a cobrança de vitória. E você não consegue ganhar, o time não encaixa. Começa aquela pressão a aumentar. E o Ramon tem isso a favor dele. Ele conhece todo mundo, é um cara inteligente, é dessa nova geração. Então, eu estou muito confiante que o Vasco pode crescer muito esse ano ainda e fazer um grande trabalho. Porque nós estamos vivos na Copa do Brasil, passamos de fase na Sul-Americana e tem o Campeonato todo brasileiro pela frente. Primeiro, dar os parabéns para o Castan, pelo contexto geral. Porque o Vasco vem com problemas e o Castan lidera uma equipe que nunca reclamou publicamente. Os caras treinam o tempo inteiro, se dedicam o tempo inteiro, se entregam. E é muito difícil isso, porque é um problema grave e o dia a dia é muito sofrido. E o Castan lidera isso, é um líder positivo que a gente fala no elenco. Tem líder negativo e líder positivo. O Castan é esse líder positivo. Castan, até em cima dos teus treinamentos, você tem, graças a Deus, a possibilidade de treinar em um espaço mais agradável, também com mais estrutura. Se voltasse agora os treinamentos, você acha que você, especificamente, precisaria de quanto tempo para jogar uma partida oficial? Então, Pedrinho, só primeiro, acho que a gente tem que... o que eu passo para a rapaziada é o seguinte, com todos esses problemas, não é fácil você jogar, você treinar, mas é o que eu sempre procuro passar para eles, a gente não pode fazer nada errado em cima de uma coisa que está errada, porque esses meses, tudo está atrasado, não tem como você esconder e não falar. É uma coisa que é errada, mas a gente tem que ser profissional. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não posso olhar para uma pessoa que está fazendo uma coisa errada e fazer outra coisa errada também. Então, quando o pessoal entra lá para treinar, a gente dá a vida mesmo. E é se cobrando um a outro, porque a gente sabe dos problemas que a gente tem, a gente sabe como é difícil vestir a camisa do Vasco, que teve tantos craques na sua história, e hoje a gente sabe que o nosso time não é um time de craques, mas é um time de homens que luta e que honra a camisa. Com certeza, isso aí eu não tenho problema não de falar, porque eu tenho certeza disso. Casando... Eu acho, Pedrinho... Perdão, perdão. Pensei que você já tinha terminado a resposta. Perdão, cara. Não, e sobre o tempo, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente precisa pelo menos mais uns 20, 25 dias, porque eu não treino com bola, dificilmente eu treino com bola. Então, no campo, os espaços são maiores. O pique é maior, o deslocamento é maior. Então, assim, a gente precisa ter a readaptação, porque a gente está quase três meses parado, vamos dizer assim, sem jogar futebol. Então, a gente precisa, pelo menos, na minha opinião, uns 20, 25 dias. O sindicato dá algum apoio para vocês nesse critério? Porque está todo mundo querendo acelerar o futebol, todo mundo pressionando. Muita gente esquece a pandemia, os traumas que a pandemia pode causar psicológicos nas pessoas. Está todo mundo preocupado com o futebol como se fosse a solução do mundo. E aí esquece, às vezes, dos atletas. Então, eu estou sentindo um processo muito acelerado. Vocês têm o respaldo do sindicato para, de repente, ter o tempo hábil, necessário para voltar a jogar? Nesse momento de pandemia, o sindicato e a Fena Pafo estão auxiliando bastante os jogadores, estão ouvindo a todos. Eu, assim, não esperava que teria esse apoio, porque até então, nunca tinham visto falar do sindicato. Enfim, tive um contato maior com eles nesse momento. Perdemos a comunicação com o Castan? Produção. Perdemos. Mas faça um contato novamente, porque a resenha estava muito boa. A gente estava aqui... Está vendo esse camarão aqui? Em um mês, trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Tchau.